Salve, salve, amigos, Cripto! Negresco Cripto na voz, editor do blog The Crypto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. Vem comigo a partir de agora, vamos acompanhar urgentemente Elon Musk aí, nesse momento, beleza? Então, inscreva-se no canal, você que não é inscrito acabou caindo aí de paraquedas e seja muito bem-vindo no The Crypto News, tá? E é isso, o bilionário Elon Musk desistiu, mas antes, a Binance provavelmente listará a Baby Dogecoin em breve, o exército sempre fala isso, né? Mas antes de 1 de agosto, já pulou para outro mês, a Coinbase, você pode listar a Baby Dogecoin, né? Seu primeiro e tudo mais, né? Bom, depois a gente vai falar sobre isso, aí tá aqui, somos mais de 1,5 milhões de usuários, Mas a comunidade, obrigado, Elon Musk, pelo apoio. Baby Dogecoin aí sempre mencionando o Elon Musk acima de tudo, né? É porque o Elon Musk apoia os Doges, né? Os Doges, assim, vírgula, apoia a Dogecoin, né? Enfim, mas tem Doge aí que se aproveita de Doge para poder pegar o Doge dos outros, né? Mas, calma. Vamos ver que o Elon Musk acaba de desistir urgentemente, tá? Ele desistiu de comprar essa plataforma aqui, na qual a gente vê o conteúdo todos os dias, né? Você já vê que ele já está aqui em alta, na qual rola muita informação importante aí, onde muita gente importante se comunica, onde os tokens se comunicam, né? A plataforma de investimento também faz diversos comunicados. É a rede social mais usada do mundo de informação, né? Bom, tá aí. Elon Musk ia comprar o Twitter, né? Estava em processo de compra. Algo ocorreu ali, rolou algumas coisas ali que Elon Musk não foi a favor, né? Elon Musk já estava meio que dando alfinetadas, dizendo que o Twitter tem muito boteco, tem muito robozinho. Aí sim, CZ. CZ, Binance, aí, ó. Isso sim. O Twitter tem uns botequinhos, tem uns robozinhos, tá? Então, Elon Musk, em um documento, segundo o guru, né? Da SEC, diz que reincindiu, né? Desistiu aí do acordo de 44 bilhões pelo Twitter, né? Parece ter feito representações falsas e enganosas, né? Viu que o Twitter aí tinha algo não verdadeiro, talvez, né? Desistiu e aqui está o documento, tá? Já está separadinho, a gente pode ir lá. Eu não vou ler isso tudo, não, porque chega a me dar um sono pesado aqui. Então, a gente já pula para o final, né? Isso aqui parece livro de história. Assim, por todas essas razões, o advogado dele, o Sr. Musk, exerce o direito aí de reincindir o acordo, né? A difusão e abandonar a transação contemplada assim. E esta carta constitui um aviso formal da rescisão aí do acordo, né? Enfim, desistiu aí de adquirir, adquirir, né? Comprar a rede social conhecida como Twitter. Agora a gente vai ver o que o povo está falando. O povo, você sabe, se é um povo aí um pouco ban, a gente deve estar comemorando. É um pouco ban que eu falo, porque é um povo assim, meio retrocidista. Nem sei se essa palavra existe. Entre outras pessoas, deve estar aí triste, né? Eu fico triste, né? Porque o povo já está zoando aí. Brasileiro só sabe zoar. Brasileiro é país de bagunça. O povo comemorando, ó. Outros meio triste. Mas está aqui, ó. Bom, Elon Musk quer encerrar seu acordo. Enfim, muito bafafá, muita notícia. Rolando de acordo com isso. A fofoca deve durar aí durante mais alguns dias, né? Porque quando se trata do bilionário, não dura algumas horas. Dura dias. E é isso. Muita coisa. Lembrando que, não sei se o Cezé automaticamente vai deixar, porque o Cezé ia entrar junto com o Elon Musk, né? Cezé colocou, acho que estava entrando uma ação aí de 100 bilhões de dólares. Algo assim, né? Para pegar uma porcentagemzinha mínima do Twitter para estar investindo em divulgação de cripto. Não é isso? Que a Binance estava entrando nesse acordo. Provavelmente também não vai dar para a Binance aí. A não ser que vai assim mesmo, né? Bom, eu espero que o Elon Musk crie sua própria rede social. É o que o povo também está esperando. E eu não duvido muito, porque ele quando faz, faz. E é isso. Bora lá finalizar agora mandando um salve. Você que caiu aí de paraquedas, um salve no seu coração, beleza? Salve aqui para a galera do Plata. Estamos juntos. Sempre comentando aí, tirando uma onda, batendo um papo aí. José também. É, Rolt, Ander. Galera aí comentando, trocando uma ideia aí no chat. Um abraço para o Carlos. João também, estamos juntos. Diane aqui e a rapaziada aqui também. Um salve para você. Fique legalzinho, de boa. No The Crypto News e aqui finalizo, tá? Lembrando que o seu comentário e a sua inscrição nesse canal é de extrema importância. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Um abraço e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí